O Corinthians há alguns anos precisa de uma reformulação urgente, e não só na parte de jogadores, quanto na parte financeira. O time, apesar de ter uma das maiores arrecadações, vive com muitas dívidas, e esses juros das dívidas faz com que o time nunca tenha dinheiro para grandes reforços. Acontece que no experimento de hoje, a gente vai investir alguns bilhões no Corinthians, e vê que com a grana chegando, vai dar para reformular e construir um super time, tendo a obrigação de vencer Libertadores, Brasileiro e, quem sabe, o Mundial novamente. O melhor patch já feito da história para a PES 2021. Ele é 100% atualizado, de 10 em 10 dias saem novas atualizações. Adquira agora pelo primeiro link da descrição. Lá tem uma lista completa dos melhores patches e option files do mercado. E tem, obviamente, esse para a PES 2021 e outros, caso você curta. Sem o ídolo Cássio que vazou fora, o time do Corinthians é esse da tela. Começando pelo gol, o novo goleiro corintiano será o Bento. Para isso, vamos ter que pagar a multa recisória de R$ 60 milhões. A grana está sobrando e o time vai se aventurar tentando o jovem zagueiro Lucas Beraldo. Valores são muito mais acima e a multa recisória está em R$ 300 milhões. Para fechar essa dupla de zaga, um zagueiro mais experiente, o Diego Carlos do Aston Villa. Valores estão bem abaixo, vamos pagar a multa recisória? Ele não tem. Vamos ter que oferecer uma boa grana para o Aston Villa liberar. São R$ 100 milhões. Para a lateral direita, o Fagner já está bem veterano, o Mateuzinho não joga nada e o Ian Couto, do Girona, pode ser o nome certo. O Ian está a fim de vir e a multa recisória dele até que está bem barata, R$ 60 milhões. Um bom lateral esquerdo para completar essa zaga inteira. O BG no pescoço aceita uma multa, o Mengão só botou R$ 38 milhões. Notícia excelente, todos os cinco aceitaram o contrato, mas a nova patrocinadora do Corinthians já deu o recado. Já gastamos quase R$ 600 milhões em taxas de transferência e o objetivo, ao final de tudo, só R$ 3 bilhões. Só, só. E dá uma ligada como está ficando o time agora com toda a parte defensiva pronta. Nessa primeira temporada, a gente está focando em jogadores brasileiros e o Gustavo Scarpa seria muito bom na função de meia atacante. Atualmente, no Galo, pela idade já não é tão jovem, está valendo só R$ 28 milhões. Ainda visando, meia atacante, o Andreas joga um pouco mais recuado, mas também pode jogar na função à frente com o Scarpa. E ele está valendo uma multa de R$ 98 milhões. Ele já pegou uma das mulheres mais começadas do futebol. Vamos mandar essa oferta com bônus. O Andreas recusou a nossa oferta porque a gente botou uma multa recisória, mas o Scarpa e o Douglas Luiz toparam. O elenco corintiano está muito cheio, vamos ter que dispensar um monte de jogadores. Então, aqui, de R$ 75 para baixo, está todo mundo na rua. Chegou a hora, então, de dar a primeira apelada. A gente vai ter que desembolsar quase meio bilhão de reais. E está aí o adulto Ney, já chegando às dependências do Timão. O Neymar ficou bem demais aí com a camisa do Timão. Mas a realidade é que o Corinthians está embaçado com esse elenco ali do meio para trás. Eu acho que o Pombo dá para vir sim. Está valendo R$ 170 sua multa recisória. De olho na ponta direita, repatriar o mal com o ex-Corinthians. Só que o cara está valendo uma fortuna. Tirar do ao e lá sempre é complicado. O Coutinho, que, mano, tinha um futuro gigante e depois despencou na carreira. Paga R$ 183. Janela de transferências fechou e todos os três aceitaram. O Coutinho também já está chegando. E com tudo isso, se liga, gastamos exatos R$ 2 bilhões. O elenco corintiano está fechado. Esses são os 11 melhores. Mas se liga que no banco temos grandes opções. Yuri, Pedro, Henrique, essa rapaziada toda. Apesar do elenco galáctico, o Corinthians foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco. O time vascaíno foi o campeão da Copa do Brasil. E o Neymar foi o terceiro lugar dos artilheiros. E só ele apareceu na seleção da Copa do Brasil. Muitos craques, mas de muito não adiantou tanto. O Corinthians terminou o Brasileirão em quarto lugar. O Neymar garantiu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O São Paulo, Vitória, Juventude e o Cris e uma foram rebaixados. E na seleção, novamente, só o Neymar do Corinthians. A Douto Ney ainda beliscou e garantiu a artilharia do campeonato com 20 gols. O Scarpa foi o terceiro com 13. Vamos lá, então, terminando a primeira temporada. E ir com tudo na segunda. Gastar esse R$ 1 bilhão que sobrou para ter um bom banco. E, de repente, arrumar alguma peça melhor aí para o time titular. Chegou a hora de apelar de vez e buscar ali o quarentão Cristiano Ronaldo. Para ele ser o titular absoluto, a gente vai ter que desembolsar R$ 144 milhões. Buscar mais um jogador lá junto com o Robozão. Ele chama ali o Sádio Mané. Meio bilhão, cara. Vai gastar quase toda a grana, mas é o investimento que eu estou fazendo para o ataque funcionar. O último reposto que vamos fazer agora é para a defesa, o Casemiro. Ele está valendo muito, cara. E a gente vai até extrapolar os R$ 3 bilhões, mas fizemos algumas vendas e isso tudo vai compensar. Tá aí, então, Robozão. O Mané também chegou e a gente fechou esse super time. Eu vou dar uma mudada também no nosso sistema de jogo. Vou deixar o Casemiro e o Douglas Luiz ali na defesa. E o Corinthians conquista o título da Copa do Brasil com 2x0 para cima do Furacão. E tá aí o Cristiano Ronaldo dando entrevista após essa conquista. Nosso primeiro título teve o Neymar de artilheiro e o Cristiano em segundo. O Mané em quarto. Quase fizemos um trio. No entanto, a seleção é praticamente corintiana. Cristiano, Malcom, Neymar, Casemiro, Douglas Luiz, o Beraldo e o goleiro Bento. Vale lembrar que na primeira temporada foi o Cássio com a camisa do Cruzeiro. Na Libertadores, o timão atropelou, venceu todos os jogos na fase de grupos. E a conversa aí no vestiário porque agora é decisão do Campeonato Brasileiro. E com o gol do Cristiano Ronaldo, a gente vence por 1x0 e conquista o Brasileiro. Lembrando que tem todas as taças também, é tudo atualizado esse patch. Link na descrição tem a lista completa dos melhores patches e option files do mercado. E nessa lista tem esse patch que é pra PES 2021. No Brasileirão fizemos quase 100 pontos no total. E a artilharia foi novamente do Neymar, dessa vez inacreditáveis 37 gols. E fizemos o trio nas assistências. Malcom, Neymar e Casemiro. Viramos a página, o Corinthians tirou a Universidade Católica nas oitavas da Liberta. Nas quartas, 3x2 no Vasco. Semifinais, 3x0 no Fluminense. E vamos jogar a decisão contra o River. Vamos botar o time no ofensivo. O Libertadores é jogo único, rapaziada. A gente tem que vencer pra ir pro Mundial. Tem tabelinha, tem o giro do Malcom. Bateu fraquinho. Vai sobrando o Cristiano Ronaldo, botou o Malcom pra correr na velocidade. Quem sabe agora disparou. O Mané tá pedindo tapa pra ele. É bola na rede, é gol do Corinthians. 1x0. Aí mais um cruzamento perigoso. Tento de cabeça, o River. E tem bola do River, segundo tempo. Vacilo da defesa, eles empatam com o Borra. Vai o time tabelando. Olha só a jogada. Neymar preparou pro chute. Falta nele. Cara, o Neymar eu deixei com a 4, velho. Ele vem pra cobrança. Capricha Neymar. Bateu muito fraquinho. Opa, passou batido. Sobrou no Robozão. Soltou o pé. Bateu fraco também. Aí bola Cristiano já passou. Neymar tocou pra ele. Bateu no canto Armani de novo. Tem bola pro Corinthians. Tem o tapa ali no Malcom. Voltou Douglas Luiz. Cristiano. O Mané passando, pedindo a frente. Bola pro Malcom. Dominou. Bateu. E guardou. No finalzinho, gol do Corinthians. E tá aí, rapaziada. Galera levantando a taça com esse gol no finalzinho. O Beraldo tá levantando. Cristiano é um dos capitães também. Mas saiu morto, estenuado, desse jogo. Seleção do brasileiro anunciada. Cristiano Neymar, Casemiro e também o goleiro Bento. E a artilharia da Libertadores ficou com o Robozão. Oito gols. Neymar, sete. Mundial de clubes. Vencemos o Aldo Rai. Ex-time do Coutinho. 3x1. PSG 1x0 no Au Ali. Olha só a decisão. Olha que maneiro também o estádio. O palco dessa final de Mundial. E tudo isso você encontra aqui no Google's Pet. Link na descrição. Nessa decisão, alguns jogadores cansados. A gente bota outros como o Garro e o Félix Torres. Aqui vem o Corinthians e Ian Couto. Bola cruzada pra fazer. Sensacional a defesa. Robozão doidinho pra meter 1x0. Bola sobra no Garro. Adiantou Cristiano. Marcação com o meu mosca. Deixou o Robozão sozinho. É gol do Corinthians. Mete 1x0. E o sul. E agora o contra-ataque do Coringão. Tá passando o Robozão. Bola foi pro Garro. O que é isso? Tá fácil demais. Mas é gol do Corinthians. Bola lançada. Cristiano Ronaldo chegou. Soltou a bomba. E fez o terceiro. Virou passeio. O título é nosso. E tá aí a festa rapaziada. O Corinthians comemorando mais um Mundial pra sua história. Antônio Oliveira sendo levantado. A gente investiu 3 bilhões no melhor patch já feito da história pra PES 2021. Ele é 100% atualizado. De 10 em 10 dias saem novas atualizações. Adquira agora pelo primeiro link da descrição. Lá tem uma lista completa dos melhores patches e option files do mercado. E tem obviamente esse pra PES 2021 e outros caso você curta. Tamo fechando aí com o Neymar levantando a taça do Mundial. E se achou maneiro, deixa o like. Deu um trabalhão doido fazer essas duas temporadas. Mas foi divertido demais. E aliás, comente o próximo time pra gente fazer esse desafio em duas temporadas. 3 bilhões. Conquistar tudo. Tamo junto. E até mais.